Quando eu vou cantar, você não deixa E sempre vem a mesma queixa Diz que eu desafino, que eu não sei cantar Você é tão bonita, mas tua beleza também pode se enganar Se você dizer que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Seus privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu faço apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Voltou a ver você na minha holiflex Revelou-se em sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior que você pode encontrar Você com sua música esqueceu o principal E que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado E que no peito dos desafinados Também bate um coração Também bate um coração Também bate um coração Tchau 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 Tchau